Para a Prefeitura de Campina Grande, inovar e melhorar a vida das pessoas. A implantação da faixa exclusiva da Avenida Giloguedes já está funcionando e beneficiando quem mais precisa. O transporte coletivo ficou mais confortável e rápido. Agora dá tempo de sair do trabalho e ir para a faculdade sem atraso. Melhorou muito. O desengarrafamento diminuíram, a velocidade média mais que dobrou. Com essa faixa exclusiva, o trânsito ficou tão bom que eu faço até mais corridas por dia. Hoje nós da SAMU podemos trafegar sem nenhum trânsito as faixas exclusivas, melhorando o nosso tempo reforço. Prefeitura de Campina Grande, cidade da inovação.